Obviamente, a grande mídia estava um aliado do Sérgio Moro e Lava Jato nos últimos cinco anos, não só por causa da ideologia, mas também porque o modelo do lucro da mídia brasileira aqui era receber vazamentos da força-telefa de Lava Jato sem gastar nenhum recorde, sem fazer uma investigação. Então, o Jornal Nacional recebe, e vamos aportar muito sobre isso logo, recebe vazamentos da força-telefa de Lava Jato, ah, essa política foi acusada na delação por essa outra pessoa e o Bonner fala, anuncia, assista no Jornal Nacional, temos uma notícia muito importante sobre corrupção e a audiência é enorme, então o Globo está lucrando muito sem fazer jornalismo.